Olá, corações, tudo bom? Estamos começando mais um vídeo e como vocês estão acompanhando aí sobre tudo o que está acontecendo aqui na Bahia devido às fortes chuvas que alagou a cidade, uns da cidade foi a minha, né? Um bairro aqui próximozinho aqui que foi tomado pela água do rio, que transbordou e nós estamos aqui no ponto de apoio agora, pessoal, aqui montando as cestas básicas com as doações que nós estamos recebendo daí aqui a gente separa essas cestas básicas, né? Nós recebemos água e que a gente está fazendo a separação porque daqui a pouquinho nós vamos estar descendo lá embaixo, vou levar vocês para vocês verem a situação lá e aí a gente cadastra as famílias das casas que foi atingida, pega o nome delas e manda elas virem aqui buscar a cesta básica por que a gente está fazendo isso, corações? Porque se a gente anunciar que está tendo cesta, vem pessoas que não estão precisando infelizmente tem gente de coração ruim, né? No mundo e aí tem gente que não está na parte atingida e acaba vindo buscar então a gente indo lá, a gente localiza a casa que foi atingida, pega o nome e manda vir buscar aqui aí estamos aqui trabalhando, aqui fora está o pessoal que está... está o pessoal que está aí... peraí, deixa eu passar aqui e aqui fora está o pessoal que vem, né? Que vem pegar as roupas, porque muitas das famílias perderam as suas roupas e está sem... molhou tudo, né? E está chovendo muito na cidade, não tem nem como lavar lá e secar e aí o pessoal vem e aqui é a parte de roupa, ele escolhe o que ele está precisando e leva para as suas casas pronto, gente, olha, está aqui, as cestas já foram montadas, nós organizamos tudo infelizmente nós estávamos organizando assim do jeito que dá para organizar, né? porque não temos embalagem igual para comprar, a cidade está com escassez aqui água, né? Aqui desse lado aqui a gente separou umas fraldas, umas coisas que tem um pessoal que está ilhado, a gente vai passar através de uma canoa, né? Para eles lá e aí aqui a gente vai sair ali embaixo, pegar as famílias, os nomes das famílias ali embaixo e a gente entrega nas casas exatamente que foi atingida, né? Para não dar para aqueles que estão usando de má fé, né? Então a gente vai estar saindo agora para ir lá a gente vai sair ali embaixo, né? Então a gente vai sair ali embaixo, né? Então a gente vai sair ali embaixo, né? Gente, como é que está aqui a situação da rua, ó? A situação bem difícil. Isso aqui é onde a gente está cadastrando o pessoal, né? Para receber as cestas, né? Bem difícil mesmo a situação. A gente vê, a gente fica sem entender como é que o pessoal vai recomeçar aqui, viu? E aí, pessoal, aqui a prefeitura mandou as máquinas retirar, né? Para dar acesso às coisas que o pessoal está jogando na rua. Aí está tentando amenizar a situação aqui, mas já está muito complicada, agora mesmo está chovendo, né? E o pessoal está preocupado porque estourou uma barragem lá em cima, mas nós estamos pedindo a Deus para que essa barragem, né? Essas águas não atinjam aqui, porque o pessoal está tentando voltar para as casas. Enquanto, gente, agora nós estamos subindo aqui para a igreja para fazer a entrega da cesta das pessoas que a gente cadastrou. Chovendo, né? Estamos tudo molhados, cansados, mas está valendo a pena poder fazer alguma coisa para o nosso próximo, né, gente? Demais. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.